Em todo o Brasil, milhares de candidatos voltaram aos locais de prova para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Nessa escola da Bahia, muitos estudantes chegaram com antecedência para evitar atrasos. Eu me programei para sair um pouco mais cedo de casa e conseguir chegar aqui até. Em Manaus, no Amazonas, o clima de domingo era uma mistura de ansiedade e otimismo para quem se preparou o ano todo. Estou preparada. Esse ano resolvi me dedicar aos estudos, seguir a carreira que eu tanto quero. Essa etapa do Enem teve 90 questões de múltipla escolha. Ao todo, os participantes tiveram cinco horas para resolver perguntas objetivas de química, física, biologia e matemática. E muitas abordaram temas relacionados à pandemia de Covid-19. O exame foi aplicado em mais de 1.700 municípios, nas modalidades impressa e digital. Tudo dentro do que eu estudei ao longo do ensino médio. Tudo tranquilo. O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior. Passada a prova, o momento é de esperar o resultado e de se planejar para saber em qual curso se inscrever. As notas do exame podem garantir vaga em instituições de ensino superior, públicas ou privadas brasileiras. E até em faculdades fora do país. De acordo com o Inep, os cadernos de questões e gabaritos oficiais serão divulgados na próxima quarta-feira no portal do Instituto. Inep, os cadernos de questões e aberturas são divulgados na próxima quarta-feira no local do Instituto.